É, eu acho que é igual pra todos, é igual pra todos, porque tem, porque não tem. Então, tamo aí, vô, eu vou trazer um presentinho pro senhor e conhecer o senhor, dona Ela, a família toda, né, vô? Né, vô? Certo? Tá certo? É, então tá bom demais. Vocês estão assistindo há quanto tempo já? Ah, faz tempo. Ah, começou a pingar lá, aí você assiste uma vez, depois assiste outra vez, né? É, lembra? Ontem até meia-noite, meia-noite ponto, eu tava com o Vonese. No churrasco do Vonese, onde você tava? Tarei minha saca hoje, não tomou nada. Não sobrou carne pra nós? Não sobrou carne pra comer? Carne pra comer não sobrou? É. Tem. O barrilzinho não sobrou? E o chope, sobrou? Tem. Tem também? Quer tomar outro? Não, eu não tomo. O senhor também não pode tomar, né? O senhor disse que não tomou. Ele não tá de fogo. Ele não tá de fogo. Não, nem. Ou o senhor tomou. Hoje não. Hoje não. Não, eu vou pôr, eu tô muito demais. E o senhor vai tomar quanto? Só amanhã agora? Não, não, ele vai dar uns dias pra desintoxicar o fígado. Ah, é verdade. A cara dele. Porque teve uma época que o senhor não tava com a barriga meia-boa, né, amor? O senhor tava correndo pra casa naquela época que ela levou. Vocês querem tomar o chope? Não. Não quer tomar o chope, mas... Não tem, mas tem chope aí. Não, obrigado, vô. Não quero mais. Muito obrigado. Tem. Vô, tava com dor de barriga, vô. Vô, aqui, ó. Você tava com dor de barriga esses dias? Tava com gases? Tava com gases? Fala, fala pra ele que lá em Limeira tá todo mundo sabendo do assoprão dele. Fala pra ele. Fala, amor, sábio. Lá em Limeira tá todo mundo sabendo do quê? Do assoprão. Do assoprão? O que que aconteceu, vô? Do assoprão. Lá em Limeira tá todo mundo sabendo do assoprão. Vou me falar, não sei se é mentira, me falaram que o senhor andava pros corretores e fazia assim. Verdade, vô? Exadinha dele. Olha, vô. Quem será que inventa isso, vô? Quem será que inventa? Será que é ele, vô? O Caio? Será que é o Caio que inventa? O Caio que inventa? O Caio que inventa? É.